Graciele fala o que Zezé não esperava. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, inclusive vou deixar o vídeo, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Vários canais falando sobre essa reação de Graciele de estar feliz, radiante da vida, por não ter acompanhado o Zezé nos shows. Todo mundo sabe que ela já está de saco cheio de estar fazendo companhia, sendo dama de companhia, né? Pois é, e aí ela na fazenda solta, fazendo, se sentindo a dona de tudo e fazendo tudo o que quer na hora que está com vontade. Dormindo cedo, acordando na hora que ela quer, porque ela diz que dormir cedo é um problema, que o Zezé não dorme, então ela para fazer companhia, ele fica até tarde e que ela fica exausta, cansada, acabada, que o metabolismo dela muda todo, porque ela não consegue dormir, viu? Então, veja aí ela falando, viu? De que está muito feliz em dormir cedo e acordar na hora que tem vontade. Deixe o comentário de vocês aí. Eu já estou prontíssima para dormir. Vim dar boa noite para vocês. Já tomei minha melatonina. E aí o olhinho já está começando a fechar, gente. Está tão bom essa semana. Eu estou conseguindo dormir cedo e acordar cedo. Dentro do horário que eu durmo, normalmente, que eu durmo bem tarde. Mas eu só ainda não vou mais cedo, mais cedo, porque eu não dou conta. Aí sempre tem algumas coisas para resolver. Igual agora à noite eu acabei de fazer uma reunião, falei com minha mãe, resolvi as coisas da minha mãe. Mas enfim, boa noite para vocês e até amanhã.